Quanto a Aécio, estará aqui quarta-feira, dia 13, anuncio em primeira mão, a primeira confirmação pública da presença do presidenciável, do meu candidato a presidente da República, Aécio Neves, deverá estar chegando em Patos às 19 horas, e aí vamos fazer provavelmente um outro começo em Patos, amanhã eu estarei em Patos, é a inauguração do comitê de Naldinho, e depois vou a Sousa, para também um primeiro começo em Sousa, semana passada estivemos em São Bento, no comício do deputado Júlio Roberto, comício gigantesco, sensacional, bela festa, então a campanha começa a ganhar esse ritmo dos comícios, estamos fazendo eventos muito importantes, ontem foi o lançamento da candidatura de Eva e Romulo Gouveia em Campina, também o lançamento de Bruno Cunha Lima, hoje temos o lançamento da candidatura de Agnaldo Daniela Ribeiro em Campina Grande, onde estaremos também para o lançamento dessas candidaturas, então quarta-feira Aécio estará na Paraíba, Patos, aí vamos decidir se vamos subir para Pombal ou se vamos descer um pouquinho para Santa Luzia, aí vamos ter que conversar com, faremos com Caio Pachão, que é outro prefeito que nos apoia, um comício em condado, podemos fazer com Nael e Malta também um comício, que é outro prefeito que está nos apoiando, para a nossa alegria, Jurandir e Vista Serrana também é outro prefeito que está nos apoiando, então ali nos arredores de Patos vamos estar combinando com as nossas lideranças para além de Patos fazer um ou dois comícios a mais com a presença de Aécio. Obrigado. 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 Obrigado.